Deixa eu te contar agora a história do seu Antônio Luiz Francalino de Borges, 52 anos. O que aconteceu com ele? Morreu lá de Campo Maior, pescador, rapaz. Seu Antônio estava lá na casa dele e morreu de um tiro acidental. Ele tem lá uma espingarda garruncha dentro de casa e estava limpando a espingarda no bairro Santa Rita, em Campo Maior. Porra, a bicha não disparou e matou o homem, rapaz? Foi assim, não foi, Alexandre? Um homem identificado como Antônio Luiz Francalino Borges, que era conhecido como Marrom, de 51 anos de idade, acabou morrendo ao ser atingido por um disparo acidental de uma arma de fogo em sua residência no bairro Santa Rita, no município de Campo Maior, na região norte do estado. Antônio Luiz estaria fazendo o manuseio de uma arma tipo carabina de pressão. Antônio ainda foi socorrido pelos filhos para o Hospital Regional de Campo Maior, mas não resistiu. A vítima era pescador e era bastante conhecido no município. A polícia militar foi acionada para a realização das primeiras providências cabíveis. O caso agora fica sob investigação da Polícia Civil de Campo Maior.